Provérbios capítulo 18, versículo 24, diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados do que o irmão. Agora, olha que interessante, o Provérbios, versículo 24, é isso. Agora, o primeiro versículo diz assim, o homem que se isola, ou a pessoa que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Se você vai viver isolado, você é um verdadeiro ignorante. O ser humano se desenvolve através das relações sociais. Tenha amigos e tenha uma vida melhor e uma vida feliz. Essa é a palavra pra você nesse dia.